Vou trazer pra vocês aqui então dois amigos Gerardo Pantra e Rodrigo Sandoval Pra chamar uma convidada ilustre que tá aqui hoje com a gente Ele tá ali e a gente vai chamar já Então a gente queria só chamar aqui a Madonna que tá aqui atrás Pra dizer um oi pra todo mundo Madonna É isso minha gente, era só pra apresentar Tá muito feliz de estar aqui e é isso Obrigado, muito feliz Gente, mandaram falar, ficou difícil pra mim Enfim, fala uma palavra pra ela Brasil é um país de amor Isso é uma celebração de felicidade e estamos muito felizes de ter você aqui Bem-vindo, bem-vindo ao Brasil, bem-vindo ao Rio Valeu minha gente E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri